Fala pessoal, hoje eu estou aqui para passar mais uma sacada para vocês. Hoje o assunto é importantíssimo, inclusive você deve separar uma verba aí na sua empresa para investir nessa parte que é o marketing, que é a divulgação do seu negócio. Muitas vezes eu vejo profissionais reclamando com falta de clientes, com falta de oportunidades e a primeira pergunta que eu faço é se eles estão divulgando a sua empresa, se eles estão realizando algumas campanhas de marketing. Algumas pessoas falam que não realizam marketing, aí eu pergunto como que querem ter clientes se não divulgam a sua empresa. E outros falam que estão entregando cartão de visita para divulgar a sua empresa. Gente, o cartão de visita não é o melhor material para divulgar a sua empresa. O cartão de visita é entregue quando você já conhece a pessoa, mesmo que minimamente, aí você entrega o cartão de visita, mas ele não é o principal material que vai ajudar a divulgar a sua empresa. Uma das maneiras de você ter o maior número de clientes investindo pouco em marketing, você ainda está começando e ainda não tem uma verba destinada para marketing e você gostaria de investir o mínimo possível e ainda assim ter clientes, é você focar no pós-serviço. Muitas vezes você precisa de um único cliente, dar uma atenção especial para esse cliente e a indicação que ele vai fazer para outras pessoas vai permitir que você e a sua empresa tenham mais clientes sem ter que investir muito em marketing. O cliente que vem por indicação, às vezes ele equivale até 10 vezes mais. Um cliente anônimo que não conhece a sua empresa, que não te conhece, você vai precisar investir menos energia e também vai ter que investir menos para conseguir fechar a proposta com esse novo cliente que veio por indicação. A indicação é tão poderosa que se você tiver apenas um único cliente, você consegue ter muitos clientes, você consegue aumentar a cartela de clientes da sua empresa. Uma vez a gente estava realizando uma obra de revitalização de uma área de lazer de um condomínio, era uma obra super importante, uma obra interessante, onde todos os moradores iam querer ver como é que ficou a obra, como é que ficou essa área de lazer deles. E ao a gente executar um serviço de excelência, a gente prestar toda a assistência no decorrer dessa obra, quando a gente finalizou, a gente já tinha dois novos contratos fechados dentro desse condomínio. Então, o poder da indicação é muito poderosa e você pode fazer isso através do pós-serviço. E o pós-serviço é uma etapa simples que você pode fazer através de um contato periódico com o seu cliente, após você ter terminado aquele serviço. Você pode programar na sua empresa, quando terminar o serviço, um mês depois você ligar para o cliente para saber como é que está a obra, se foi tudo certinho, se está funcionando tudo perfeitamente, como você deixou. Depois de quatro meses, ligar de novo para saber como é que está. Tem que ser uma ligação rápida, sucinta, só para saber como é que está, desejar um bom dia e finalizar a ligação. Depois do aniversário desse cliente, você pode ligar para ele para desejar os parabéns. E quando completar um ano de construção, você liga novamente para saber como é que está. Essa atenção, essa assistência que você presta para o seu cliente no pós-serviço, faz com que a sua empresa fique na cabeça dele. E quando surgir uma nova demanda, uma nova necessidade por obras, adivinha de quem que o seu cliente vai lembrar? Exatamente da sua empresa. Então, preste atenção no pós-serviço. É uma etapa que não dura nem 10 minutos no seu dia. dar uma atenção para o seu cliente, que com certeza vai trazer resultados para a sua empresa.